Olá, sou DJ Will, instrutor aqui da BAN Electronic Music Center, queria falar para vocês um pouquinho do meu trabalho sobre a Machine, que é um produto que vem revolucionando o mercado de produção de música eletrônica, principalmente. Tenho atuado mais como DJ, mas como produtor, venho tentando desenvolver novos projetos e, como a vida corrida nas grandes cidades do mundo todo, a gente precisa de ferramentas rápidas e hoje eu encontrei aqui na Machine um workflow bem bacana e que tem acompanhado aí o meu ritmo de trabalho. Vamos dar uma olhadinha aí em algumas coisas que eu gosto de usar aqui nessa ferramenta que vem revolucionando e conquistando cada vez mais adeptos no mundo todo. A Machine ela trabalha com Patterns, eu posso trabalhar com um banco de 16 Patterns, com 16 Pads e é um total de oito grupos, que na verdade hoje em dia acaba sendo quase que, praticamente infinito aí, porque eu tenho várias duplicações aí de grupos, mas em geral eu posso trabalhar com oito grupos, 16 Pads e os meus Patterns. Então ele tem um browser aqui que já facilita bastante, já tem o meu visual aqui na própria tela dos arquivos que eu tenho na minha máquina. Aqui eu tenho, por exemplo, algumas Machine Expansions e eu posso buscar aqui, buscar aqui as minhas baterias, meus instrumentos, então vamos buscar aqui um kickzinho, esse aqui por exemplo, já tem aqui então meu kick, abro mais um padzinho para selecionar o meu snare, aqui, então Então eu posso montar um grupo de bateria, posso escolher aqui um grupo de samples, de instrumentos, de efeitos, vou usar aqui um pack que eu gosto bastante, que é uma expansão da Machine chamada Soul Treasuries do George Duke, vamos buscar aqui, então tem esse aqui, tem umas coisas bem legais aqui, esse é o cara, posso carregar aqui alguns sons de piano, aí eu posso jogar aqui no pad mode, onde ele vai me dar E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.